A Cristina e a Cristina e a Cristina e a Cristina da Cristina, aos empreendedores da sala. Quando tenhas ouvidos as expressões mais velas de uma instituição maior, quando temes reação, quando tenhas acompanhado a parâmetros de missionários da escrita, dando-lhe o trabalho de colaboração chamada engraçada, quando tenhas abraçado a incubência de divulgar as verdades eternas, mesmo em eles ressuscitem, apenas oportunidades maiores para a tua alma. Quando enfim sejam capazes de carregar contigo, pode dos inconstitulados e devem ter o seu fim, que te indiquem o caminho certo da caridade e do amor, ao ponto de não mais precisarem de acompanhamento que se facilite ao lembrante de ti, devo dizer, se não te quiserem para conviver como personagens de falas e boas dissertações, senti o queijo das jovens alheias que são bem-vindos e conhecidas. Acompanhar de perto, lado a lado, os problemas insondáveis e insonferíveis à culpa que Deus em mostra para a vida, os irmãos e irmãos e seus filhos que estão me destaca, como sendo convidados e convidados do Senhor, no banquete da Santa Cidade Humana. O pão herá e compreendeu que não dispõe maiores ferramentos para acompanhar que no ideal se abraça, embora os engenheiros gerais o atômio e compreendeu que nada do que possui se retenham valendo a felicidade que trouxeram, a bem dizer que o pão da vida é um salto de completas futilidades. Aprimoremos sim que o conhecimento da cultura se nos causou a possibilidade de se sintonizar com os planos que teríamos na vida, engareando para nossa alma oportunidades de trabalho com como Deus, mas não nos esqueçamos de ler na cartilha das dores humanas o código do amor, o único que nos permite abrir as portas do coração para o aspecto dos grandes missionários da vida, oferecendo-lhes guaridas para a realização das empresas de misericórdia em e o amor são Jesus, e que aprendamos a aplicar com o nosso esforço o roteiro que a inteligência nos trata nas folhas vidas dos irmãos e dos dois que tombaram nas telas da briga. E foi dizer de mim mesmo, esse mês todinho a gente fez desordem com a mensagem dele, não sei se é um pouco que tem aí o livro, mas eu deixei. Eu tenho que evitar vocês, eu tenho que evitar vocês saem aí. Boa noite. Maravilhoso. 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 A gente não tem conhecimento de saber, tem coisas que o nosso saber não consegue explicar, tem muita mais coisa entre o céu e a terra, e imagina a nossa glória do dia, a gente já vivia um sábio antigo, tem muita mais coisa que a gente consegue verdadeiramente explicar, que a nossa ciência possa explicar, a gente já sabe, que naquele tempo tinha um simão muito prudente, a gente não queria medir essa verdade, e por isso negava coisas que não conseguiriam explicar ou que não poderiam manipular seu grado, fazer experiências, fazer experiências com a espiritualidade, a gente nunca pode garantir o resultado, a gente manipula com elementos inteligentes, com seres inteligentes, então eles não estão sujeitos a nossa vantagem, a gente não pode dizer nunca, que a espiritualidade vai dar uma substituição, fazendo o que a gente bem quer, não é a gente que a gente já vê, a gente toca de lá pra cá, mas a gente pode imaginar, mas não seria a propagação da mensagem cristã, não teria sido mais rápida, se realmente, sabe, os estudantes, as pessoas que já tinham conhecimento, então, se tinha essa cultura de saber, propagasse essa ideia, talvez sim, talvez, no caminho de Deus, quem somos nós para questionar, quem somos nós para querer saber e colocar remendo naquilo que Deus está fazendo? Com toda certeza, com toda certeza, há uma razão muito grande por trás disso, que é a maturidade espiritual, não é o saber que Deus está fazendo, a maturidade espiritual não é apenas a consulta, acompanha o científico, não é sério de mestrado, de doutorado, que dá o edifício grande, é a vivência ao longo das várias encarnações, que vai migrando esse amadurecimento espiritual, para ter essa abertura para as coisas do alto. Ainda hoje, a gente encontra na Terra pessoas que não querem se enfiar, só não querem saber de nada de espiritualidade, eles não querem se envolver com essas questões. É uma forma até de se precaver, porque muitos, às vezes, já foram desganados, e querendo se precaver contra qualquer tipo de outro, eles não querem se envolver com as relações espirituais. Muitas vezes, a pessoa quer encontrar a resposta para tudo, e a resposta para tudo, nos é dada no momento certo, não é no momento certo, é muito, é firme, tem condição de andar com ela, de suportar. Então, os simples, que Jesus coloca na sua passagem, os filhos pequenos, são humildes. Os humildes, os humildes, os humildes, aceitam com mais facilidade essas revelações espirituais, e vão caminhando para e para, com novas revelações que são lindas a cada um. Mas, até nessa passagem, nessa questão da interpretação, muitas vezes, a pessoa imagina que humildade tem a ver com coisas que o nosso externo ouro. Não, como eu disse, tem estábios que tem a humildade, não é porque o outro quer algo e o outro, não. Esse capítulo, ele faz um contraponto entre o orgulho e a humildade. E Jesus dá, graças a Deus, que Deus tem humildade, e nós, nós, que o orgulho nos atrasamos. Então, o conceito que a gente tem de humildade, não é aquele conceito que Jesus usava, que Jesus falava, mas os dados muito estériores da pessoa. A gente imagina a pessoa humilde, tem uma forma de vestir, que não tem nada a ver. E não tem nada a ver, mas é uma pessoa humilde, aquela que se veste com a roupa bem simples, que anda bem descuidado, não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver, é uma pessoa humilde, é uma pessoa humilde, está no exterior. Não é a forma de vestir, o ambiente de um dos seus livros, mostra exatamente a questão que a gente confunde o humildade com as coisas de fora, como se ela pudesse ser medida ou ser diagnosticada por algum carácter exterior da pessoa. Você olha para a pessoa assim, se ela vier a frente, muito orgulhoso, que anda com a roupa de marca, que anda com isso aqui, tem um carro assim atrás, é uma pessoa humilde, isso não tem a ver. Não tem a ver com as aparentes do exterior, com coisas do interior. A gente vai encontrar, tem um identidade de Kardec, o livro Sérgio Inferno, lá na Sociedade de Estrutos Parisienses, um de fazer vocações daqueles espíritos, daqueles pessoas que nos encarnarem, e agora no nosso espiritual, o livro da matéria, tinha bastante testemunho, como era a vida do outro lado. E daí se organizou esse livro, que nasceu assim, da parte, uma coletânea de dissertações de espíritos em diversos estados de espíritos na espiritualidade. Espíritos infelizes, espíritos que estavam fortes, espíritos que estavam relativamente felizes, espíritos que estavam em uma posição boa espiritualmente há cinco anos. E, em uma dessas reuniões, ele é tocado com um antigo mendigo que eles conheciam ali das ruas de Paris. Esse mendigo, ele tinha uma característica bem importante. Era uma pessoa que tinha, assim, posto bastante ao tiro, era uma pessoa que mesmo, estando como mendigo nessa encarnação, ele tinha o nariz levantado, quando a revivisa, o popularmente, ele olhava sempre por cima. Ele tinha uma postura que lhe rendeu um apelido nessa encarnação. Ele tinha uma postura nova. Então, ele era conhecido, assim, como se fosse um bisponte, como uma pessoa que estivesse um tiro, como um outro. Não me lembro que era um apelido, que era um bisponte, mas era uma pessoa de tiro, embora ele fosse um bisponte. E, realmente, passado dois, três meses da sua reencarnação, os membros da sociedade da Bíblia do Parisiano, vieram a revocá-lo e conversar com ele. Ele explicava por que daquela reencarnação ele tivera confinamento. E, cara, numa reencarnação passada, ele realmente havia sido da aristocracia. Então, tinha herdado muito aquela postura, aquela coisa que, antigamente, era bem mais forte que outro. Ele ainda não existia. Mas ele tinha herdado tudo aquilo. E, naquela existência, ele não tinha utilizado os bens materiais. Ele tinha utilizado os bens materiais somente para o seu proveito. Se eu já disser, era aquela pessoa que queria aproveitar de tudo mesmo, que tinha que ser que se ativitava aquilo. A vida era só aquela. Então, não tinha para que guardar para amanhã e aproveitar mesmo a vida, viver tudo o que o seu dinheiro queria comprar. E perdeu aquele talento, que era a riqueza, e voltaram numa nova reencarnação, numa condição bastante forte, achando o meu, para, realmente, saber utilizar daqueles talentos, diferentes, daquelas oportunidades, saber realmente o valor. O valor que o dinheiro tem, como o próprio sobre o progresso, como o próprio sobre o bem-estar, coisa que ele tinha relegado, de um beijo passado. Então, às vezes, naquela prova, ele, com certeza, prendeu mais a respeito, desde o bem materiais. E, por isso, ele conservar aquele espaço. Então, a coisa é tão forte que fica, às vezes, uma encarnação para a outra. Quantos de nós, enquanto todos já se preparam, as pessoas de uma aparência, ou acham que é humilde, ou seja, uma oposição humilde, mas que, de repente, quando você vai, às vezes, até com boa vontade, tentar fazer algum gesto, a pessoa, às vezes, responde com uma oposição grande, que você não consegue nem entender, porque aquilo, mas geralmente, vai estar no nosso passado, naquela situação de guarda, no nosso inconsciente, que, às vezes, no momento, ele vem à tona, e a gente tem uma reação mais forte do que a gente imaginaria. Eu me lembro que eu era criança, quando, dessa vez, minha mãe não conseguia ajudar a mim, porque eu estou aqui, procurar isso mesmo. Eu era criança, mas, uma vez, bateu-me na casa da gente, uma pessoa, vindo, se eu não me ajudava alguma coisa, aí, uma encrencada, e, ao final, a pessoa se encontrou, notou que ela estava, existia tão necessitado, e pegou uma camisa, de um da gente, sólido, e, estou sem nada agora, mas, leva essa camisa, que é do meu filho, ainda dá para você usar, e aquilo pagou, mas, aquela pessoa, não começou lá, de usar a camisa de ninguém, já, a gente, todos nós, eu usava, a voz, passava, de montar, e o técnico vai novo, ninguém tinha dificuldade, em usar a camisa, e, segundo a montar, inclusive, um pouquinho, de um outro irmão, que ficou aparatado, que ele sabia, contado um ao outro, passava no menor, e, assim, ia passando, e, mostrava, de quanto a maioria, a pessoa, que estava fazendo, isso aqui, de boa vontade, então, custava, ser ativista, mas, não aceitar, aceitou, e ficou muito, essa caça, essa pessoa, não sei, não estou pensando, nada disso, o que eu sei, é ajudar, é, dando aquilo, que eu tinha, de sua disposição, não, se tiveram, que me dar, que eu não, 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 a primeira parte, eu entendi, que ele trata, exatamente, esse, daquilo, as pessoas, e as pessoas, o orgulho, o orgulho, não está na posição, um dos cientistas, atuais, foi até homenageado, nessa, mesmo, para a operação, ele era uma, é uma pessoa, de mesmo saber, mas, mesmo assim, uma pessoa, que, se indica, o personagem, poderia, com esse, esclarecimento, que ele tem, explicar, na ordem reinante, do universo, planetas, fugirando, em todo e outro, essas constelações, entre o sol, e, no entanto, a vez, é que vive, essa harmonia, ele, ele, não, acredita, que um ser humano, ele, capaz, de conceber, que um sistema, sei lá, planetas, se mantém, dessa forma, como, havia lá, então, vamos, doir, o seguinte, o novo, ocorre, o mesmo, com a grande verdade, revelada, pelo Espírito, certos, entregas, que espantam, que os Espíritos, fazem, tão pouco esforço, para os convencidos, é que, esses dúvidos, se ocultam, daqueles, que procuram, a luz da boa fé, com a humildade, entre a perda, aqueles, que creem, possuem toda a luz, e parece, pensar, que Deus, deveu, ficar muito feliz, conduzidos, para a sua, provando, espiritualidade, vou dar uma parágrafia, muitas pessoas, que querem a prova, da existência, de Deus, da espiritualidade, querem a prova, para se conversar, já demota, muito, alguns, que Deus, deveria, descer, a casa, ao plano alto, a luz, e o Pedro alto, e o seu posto, governador espiritual, da espiritualidade, para provar, a sua existência, de Deus, a existência de Deus, porque, essa pessoa, que, os homens, que, às vezes, é um mito, nunca existiu, não, mas, a primeira coisa, que eu vi, que não existe, perdura, por tanto tempo, há mais de dois mil anos, até agora, a coisa, que não existe, continuar, com essa força, com essa vitalidade, é muito extrema, porque, você imaginasse, se algo, que não existe, permanece, assim, então, imagine as coisas, que existiram, e que, sucumbiram, ao longo do tempo, coisas boas, e coisas, às vezes, é, beléteras, que já existiram, na unidade, e apagaram, na unidade, o tempo, hoje, a gente, só, ouviu falar, de Jesus Campo, é, se for estudar, um pouco, de história, mais, é, Alexandre, o grande, quem é que só, que se confiu, aqueles grandes feitos, aquelas grandes batalhas, aquelas grandes, não precisam aparecer, o império romântico, o mundo, quase todo, era, era, e, dominou, é, grande parte, da civilização, estendeu, suas, fronteiras, mas, o que é, que, as, 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 grandes, ideais, de batalha, de expansão, e, um homem, uma pessoa, uma pessoa, uma pessoa, que teve o presente, nada, escreveu, permaneça, dois, um homem, sem dia, que viveu, beeníssimo, estranho, uma coisa, de não existir, com que voar, tão viva, quanto a mensagem, de novo, a pessoa, quer a prova, como que a prova, fosse provar alguma coisa, e o que é, que a gente vê, A prova não é prova não, porque se prova não provasse alguma coisa, o médico não tomava, o médico não tomava de maneira alguma, porque o médico estuda, enquanto está fazendo a faculdade, ele estuda, ele seca cadáver, ele tem acesso a um pulmão, um pulmão que não não pulmão, e ali tem a prova, está ali o pulmão bem no pulmão, está bem todo, carregado de hipótese, então se a prova provasse mesmo, ele não tomava. A gente com o ministro, a gente com o ministro, que aí já está provado que o álcool causa o transtorno, e aí multa-se, cobra-se caro, faz uma vez, toda semana que tiver uma vez vai pegar o motorista autorizado, embora já exista a prova de trabalho, como os homens estudam, mostrando que o álcool de lação não comica, mas não é a prova, é a maturidade mesmo espiritual do ser humano, que faz com que ele tome aquele caminho, aquela diretriz. Com as coisas espirituais é do mesmo, é do mesmo, é no momento propício que realmente as pessoas já gostam dos outros espirituais e entrem em contato maior com os espirituais, porque a espiritualidade nunca nos deixou, nós é que temos dificuldade que está em simbolia com a espiritualidade. Então, é como, por exemplo, a gente está aqui, cerca de alívio espiritual, está com o nosso pensão espiritual, o nosso plano do avião, está com os nossos familiares, que muitas vezes nos acompanham, está com o Evangelho, está com os amigos, está com algum irmão que não gosta da gente, que nos persegue, mas que às vezes nos acompanhe, e às vezes seus servidores também possam assistir até caminhões, porque eles pedem com todos, os esclarecimentos aí e só, mas que às vezes é uma medida, a gente não consegue perceber tudo. A medida que a gente vai amadurecendo, a medida que a gente vai despecando o nosso plano, vai despecando a atenção, vai acalmando a nossa mente, vai tentar ouvir, ouvir na cúmula da nossa alma, a gente vai, mas quando a sentir a sua presença, a sentir a sua presença e o corpo, o corpo, o corpo, o corpo e o corpo. Isso às vezes é apressado, no caso de obsessão, quando você começa a sentir influência, determinado que é um plano espiritual, e pode para a casa escrita, para buscar uma lei, para buscar um socorro, para realizar um trabalho de desobsessão, isso também não pode, porque às vezes é necessário o chamado, o chamado urgente, para que a pessoa possa pensar que ocorre algumas obrigações espirituais, que não servem o chamado, muitas vezes, um melhorar o pecado, mas que a gente tem ato da nossa reforma ali, com milhões. Estamos aqui no 89, parágrafo 8. Bom, o seu rei virá, mas eu preciso primeiro que sintam as angústias da prévia que reconheçam Deus, que não o acaso na mão de Arquim de seu rei. Ele emprega para vencer a debilidade dos meios que lhe convém segundo o indivíduo. Não cabe a um prévio para escrever o que deve fazer e dizer-lhe que quer isso me convencer, é preciso para isso eu escrever, é isto daquela maneira. E tal momento antes que eu vou, porque este momento está na linha conveniente. Seus entregas não se estão, pois Deus e os Espíritos, que são seus agentes e suas vontades, não se submete a suas existências? Eu te pergunto, por que iriam se o último dos seus servidores estivesse empor a ele? Deus impõe suas condições e não se sujeita a Deus. Dispute a convocada e aquele que lhe indirige com humildade, e não aquele que fez mais do que ele. finalmente os neles. Deus pesciado, não poderia atingi-os pessoalmente. Com sinais de um crédito em pré-exemple dos quais o crédito mais inimitivo deveria se inclinar. Sem dúvida ele poderia, mas então onde estaria seu médico? E aliás, por que isso deveria? Não são vistos, todos os dias, negarem a evidência e mesmo dizer, se eu disse, não queria o que eu sei que é possível, se ele se refuta a essa mudança de abacar, é porque seu espírito não está maduro, só compreendo ele, nem seu coração para os dias. O orgulho é a cataracha de um homem, com os preços do orgulho, e que serve apresentar a leisão preta. O que é preciso foi, primeiro curar a causa do mal, como o médico alto, corrige primeiramente o orgulho. Ele não abandona, pois, seus filhos perdidos, sabe que ser otários, que são investidos, ser um torrento, da incredulidade, lançar-se a um poste mesmo nos seus braços, como o filho próprio, e que irão grato. Vocês veem, nesse vídeo, nesse vídeo, em 10, o que é que ele falou, o homem, quer dizer, que é que Deus consolga tudo. Tem necessidade de a gente crer na existência dele, Deus é, Deus é, é a definição mais completa, Deus é, causa do mal, a gente tem elementos problemas. Nunca poderemos nos igualar ao Criador, nunca poderemos querer exigir ao Criador que haja da nossa porta, aquilo mais a comparação. O que é que você pensaria se um dos seus subalternos tivesse o fim? Não, você como subalternos dizer para aquele que é o padrão, que é o reforçado, pelo que é um determinado trabalho, você deve abrir essa porta. É a mesma coisa. Um peão, ele deveria dizer, um mínimo mesmo, dizer, não, o cálculo estrutural dessa planta está errado. Não sei, com base em que? Tem escudo, tem meios, tem meios para fazer tudo isso, que eu não entendo. Pode até, num lance intuitivo, ter uma intuição que a gente está correta, mas não é a forma de explicar, dizer que você vai me provar que está errado. Não. A prova não prova nada que eu dei, gente. E sim, em relação a coisas espirituais, funciona a deficiência que foi colocada na mensagem. Muitas vezes, o irmão meia, olha, esse negócio de espírito, ele tem espírito, tem alma, uma intuição, o irmão acabou e pronto. É uma intuição materialista. Não é porque você não acredita que você não acredita que você não acredita que isso é uma intuição. Eu mesmo que existe não acreditaria. Não. Praticamente, eu mesmo que existe não acreditaria. Eu mesmo que existe não acreditaria. Ótimo, não adianta dialogar. Não adianta aí polemizar. Enquanto a gente espere uma hora, duas horas, numa polêmica, espere com alguém que não quer que crê, em dez, vinte, trinta pessoas que crêem, estamos buscando para que a gente possa levar um auxílio, dar uma palavra, escutar, dar um par, fazer alguma coisa bem. Não adianta perder tempo por polêmicas inúteis. A polêmica, ela só vai destacar o polêmico. Só falar para quem está pronto para falar. não atirar pédulas aos portos, como dizia Jesus. Não. Isso pede para argumentos porque ele não quer crer. A pessoa está naquela conversão de não quer crer, a gente respeita e segue adiante. Não vai discutir. Hoje, graças a Deus, a gente vai discutir a religião. Não, porque eu sou protestante, o perfeito está lá escrito assim, está ok. Jesus perguntou, muitas vezes eu sei que como lê isso que está escrito? Por quê? Porque a interpretação é pessoal. Cada um lê de uma forma. A gente lê esse texto do Evangelho hoje, a gente interpreta de uma forma em determinado tempo. E a coisa com o nosso amadurecimento, com a nossa vivência, em um momento da nossa vida, a gente lê essa mesma mensagem, lê o mesmo versículo do Evangelho e a gente interpreta de outra forma. Faz aquela interpretação adaptada ao nosso cotidiano, a nossa população. Então, muitas vezes é assim, que Deus venha lhe provar a existência, que os Espíritos venham lhe provar que desistam. Mas na realidade, a gente está em condição de desistir nada. Desistir nada e esquecer um que descomunharia para ver essa pretensão de que o Espírito venha e nos convença disso daqui. Não. A gente vai aprendendo, a gente vai aos poucos com muita humildade, vendo a influência dele na nossa vida. Vendo a influência da paz, que ele traz, que ele põe, que ele traz paz, que é uma forma de distinguir, porque, como disse, meus amados, meus filhos, meus amados, não viagem de todos os Espíritos. Então, mostra que os Espíritos bons, que os Espíritos, que são atrasados ainda. Então, mostra que, por exemplo, assim, homens aqui na terra, de pessoas de um amigo e de outro, pessoas que a gente logo conhece, tem confiança, que a gente vê que aquela pessoa, se não é visada, não pode nos prejudicar, não tem pensamento para prejudicar, ela tem aquela coisa boa em que vem também, nós que a gente quando vê, muitas vezes, não é nem uma pessoa má, mas, quando a gente vê, a gente já fez para casa, vai esse homem, daí de repente, é uma pessoa que sabe, todo mundo fica segurando a coisa. Às vezes, é um julgamento falso, a pessoa que mostra, a gente erra, todo mundo vai estar aqui vivendo, vai errar. Aquele que disse que me enterrou, não está mais aqui no mundo, porque se está, está ligalhado para o nosso livro. Esse mundo de provas, de afiança, é nós, Espíritos, que ainda é, que ainda estamos para ser provados. Você só faz prova quem precisa passar de grau, quem precisa evoluir. Mas, no momento que você atende um ponto de evolução, você não precisa lá e ser provado. Você já foi provado pelas vivências sucessivas, que detém aquele conhecimento, detém aquela virtude. Então, Deus não precisa estar provando ninguém. Deus nos conhece. Mas, nós é que precisamos de determinadas provas para que a gente evolua, para que a gente crie, para que a gente adivine nosso conhecimento. Então, estamos aqui, para, exatamente, passar pelas provas, e ações necessárias é o nosso progresso. Com humildade, fica mais fácil. Com orgulho, a gente não aceita. Tem que passar de determinada situação, tem que passar de determinada situação, mas, logo mesmo, a gente faz assim, logo mesmo. Tanta gente ruim no meio do mundo, se eu chegar logo e ver o Patrício, pega para Cristo, ou pegar alguém para Cristo, é para pegar, para julgar, para sofrer. Ainda vê o Cristo como esse irmão está sofrer o Cristo como ele. Então, deixando o Evangelho aqui para o outro lado, um trecho, vindo a mensagem de dizer, que ele vem do seguinte, reconheçamos, mas, reconheçamos, na condição de companheiros que diz, vencer por aqui com nossa irmã, com nossos olhos. Eu vou me dar o livro, eu vou ler mais perto pela condição de pesquisa. Tá, reconheçamos, na condição de companheiros do Cristo, vencer por nossas mãos, coragir por nossas mãos, ver com nossos olhos, abençoar com nossa voz e amparar com o nosso despedimento a construção do reino de amor, e o livro que, como os traduímos, não só para teorizar e aguardar, mas também para renovar, fazer, elevar e construir. Isso está no livro do livro, ver aqui de você, com a psicografia de Francisco Pérez, sabe, é. Ainda vê Cristo no mar, com aquela pessoa que está sacrificada, está vivendo por nós. E a nossa parte, como companheiros do Cristo, Cristo espera por nós, Cristo espera por nós, para que realmente a gente se faça presente. então ele já quer as nossas portas também. A gente não pode estar eternamente esperando que Jesus, e a gente também espera que a gente esteja, possa fazer a nossa história. Quando ele fala, agir por nossas mãos, nossas mãos se tornam, é instrumento de luz, seja ajudando uma criança, seja ajudando um idoso, seja fechando um pacto, seja fazendo algo, e que o Senhor, se aproveita do próximo, pensar só isso, vem com nossos olhos, ampliar a nossa visão. A visão do Cristo, ela penetrava nos nossos olhos, a nossa imagem, vem com o mundo, mais com o seu, mais com o das situações. Ele próprio, vivenciou hoje no mundo, essa experiência. Dentro da dúvida, ele não viu ali, uma pessoa, a partir de até cedejamento. Ele viu ali, os pecados humanos, ele viu ali, a coisa da nossa fraqueza ainda, de condenar rapidamente os outros, porque naquele tempo, a dúvida sofreu a prevejamento, e o adulto, nada passava. Então, aquela multidão de homens, que tinham trazido aquela criança, sua presença, muitos deles tinham problemas com a doença. Mas, no entanto, não colocavam a mão na consciência, para apontar o dedo, para acusar, e não vê-la a prevejada. Mas, Jesus conhece o homem, conhece o nosso interior, e não sabia de muito tarde, o patrão. O perfeito é que, o nosso ódio, o ódio daquele, pudesse ver aquele espírito, ainda, necessitado de, melhorias. Aquele espírito, que muitas vezes, a condição, social, o tempo, todos os fatores do exógeno, levou aquilo ali, a própria tradição, daquele que, a ser do filho, daquele que, levou para ele, e, a própria tradição, a situação completa, nós só vemos de fato. Então, que o nosso olhar, seja, que o contrato, caridade, indulgência, para que? Para que a misericórdia, também, do Pai, seja favorável por outro. Porque, da mesma forma, que a gente julga, dizia, Deus, nós serão ligados. Então, o olhar, o Cristo, é esse olhar, de misericórdia. Ele poderia ter condenado, mas, cadê o estudo aqui da noite? Ou, se foi, talvez, na sua sentença, aquele que estivesse em pecado, assim, a perder a pedra, aproveitou-se, aquele momento, para uma reflexão individual. E, todos se viram, em pecado, em alguma coisa. Se não era, a luz, todo mundo era, é, agiota, outro era, era o judado, outro, tinha um outro defeito, mas, se encontrou, naquele momento, eles fizeram, a verdadeira, cartazes, eles entraram, dentro de si mesmo, pararam um pouco, da preocupação, da corrigir, do dia a dia, e se viram, viram a si mesmo. E, diante daquela, daquilo que estivesse em pecado, aqui, da primeira pedra, e do evangelho, que os, mais velhos, foram saindo, a maior existência, com certeza, a maior tolerabilidade, de cometer pacifício, foram saindo, e depois, nos maiores, também acompanharem, a ponta, que tem que ar, somente, o Jesus, e a mulher, do outro. O Jesus, cada vez, o doutor, do outro, foi todo embora. O pai, não, 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 que a gente, toda a ação, vai ter uma reação, tudo que a gente faz, a gente vai se gastar conta. Ela tem que dar uma chance, para a pessoa, começar, uma nova história, para vir, daquele aprendizado. Quem foi, do jeito. Então, que os nossos olhos, também, conhecem, para que a gente, não venha, a julgar, com muita, rapidez, não, pensa, ou se veja, naquela situação, apesar de tanta coisa, que nos deixa fritos, tanto desfigurando, tanto problema, a gente, hoje, que às vezes, até está aqui, em um ambiente tranquilo, de paz, de arruina, mas, meus irmãos, mas, rapaz, eu estou deixando, eu sempre, lá, não vou guardar o carro, porque eu estou, eu estou, eu estou, porque a reunião, está mais, então, mesmo, se dirigindo, com a casa religiosa, a gente começa a temer, por algum problema, de segurança, então, o estado de segurança, é generalizado, mas, a gente analisa, direitinho, e, procurar, quando se vê, em freio, procurar, ter cuidado, ir cuidando o outro, olhando o outro, com certeza, esse estado de ocupação, então, vão ser, reduzidos, de verdade, nos preocupa, preocupa todo mundo, mas, a arma, que a gente tem, mais direto, é, lutar, para que os, melhore, e nos, fracazer, pela breve, ou seja, a sociedade, que ali está, ela é tudo, da nossa ação, ou da nossa missão, então, a gente tem, a nossa parte, de culpa, de todo o processo, desde, aí, sobre o nosso, governante, nas nossas, sobre o nosso, sobre o nosso, sobre a nossa missão, mas, nós temos, o mundo exterior, é o resultado, do que está dentro, da nossa, própria ação, de se ver, então, a gente, tem, essas, transformações, e essas coisas, mas, tem que ver a situação, com olhos, para realmente, fazer a nossa, a nossa reflexão, que está mudada, que está, a mudança, só vai acontecer, quando, sobre nós, que, de propriedade, engajada, buscar por ela, porque, se a gente, ficar na apatia, que a gente, fica muitas vezes, querendo se isolar, do mundo da política, geralmente, a gente, quer se isolar, do mundo da política, às vezes, a gente, até por uma, questão de orgulho, que a gente, não quer sujar a mão, dessa coisa, porque só tem gosto, olha, se os homens de bem, não forem se envolver, na política, cada vez mais, a gente ficar, atravessado, então, precisa do sacrifício, de alguns homens de bem, para se envolver, para tentar mudar, esse quadro, então, a gente tem que, não me participar, para que a gente, veja a situação, com outros olhos, os olhos, que a gente, veja, é um olho, um olho, assim, carregado de, de zane, que realmente, não vai mudar, não é de mal, a pior, então, o que é que a gente, pode esperar, se a gente acredita, que é de mal, de pior, a pior, vai ser, de acordo com a nossa fé, a gente mesmo, é que tem que mudar, essa forma de ver, não é de procurar mudar, de alguma forma de outra, procurar a pessoa, que tenha, realmente, interesse, de melhorar, porque se a gente, veja na Alemanha, e de adição, a tendência, é ficar como está, ou piorar, então, esses olhos, de ver novamente, é isso, porque Jesus, ele, estava presente, na vida da comunidade, ele não se curtou, daquele momento, ele não se curtou, daquele momento, ele teve presente, em todas as camadas, a gente não pode, fazer um espiritismo, ele existe, não pode fazer um espiritismo, afastar dos problemas, social, tem que estar, tem que estar, junto àqueles, que Deus ama, e todo o seu amor, tem que estar presente, tem que estar nessa discussão, sem que acabe, escrito como bandeira, por isso, e ao meu ser, mais a gente, como cidadão, tem que estar dentro, dessa forma, da maneira de Deus, e a nossa boca, que eu digo aqui, também, seja, instrumento de bênção, isso pode ser demais, a bênção, muitas vezes, a gente pode abençoar, ao invés de amaldiçoar, meu pai, ele dizia muito, e estava muito bom, quando seus filhos, tomavam a bênção, que era que eu fui lá em casa, sempre que a gente ia dormir, todo mundo, a bênção, pai, a bênção, pai, a bênção, não é bem que eram cinco filhos, então, cinco filhos, pedindo a bênção, pai, a bênção, da manhã, eu dizia, que achava ótimo, poder abençoar, pessoas, Deus me abençoe, temos que dizer, que era uma coisa, muito boa, ele sentia em si, e saia dele, uma coisa boa, porque ele não, abençoava, ele pedia, que Deus nos abençoasse, olha, eu achava, muito bom, porque a gente, vai crescendo, entendeu esse costume, vem morar aqui, mas, em 93, 94 anos, pois é, ele lembrava, que eu achava, muito bom, quando morava, tudo na minha casa, de hoje, quando você, me pedia a bênção, não, porque eu, eu abençoava, eu nunca abençoava, eu sempre pedi, que Deus lhe abençoava, independente desse costume, a nossa volta, pode ser, é, canal de vento, quando a gente, exalta, as boas qualidades, ao invés de ficar, focado, nas qualidades negativas, uma simples mudança, me abençoava, mas a gente, o outro, não é o espaço, a gente, tem essa mania ruim, de rotular a pessoa, pelo mau momento, no bom momento, da pessoa, a gente, o instante, esquece, ele, às vezes, nos ajudou, numa determinada, situação, ele foi prestativo, foi solito, com o mundo, conosco, a gente esquece, outra vez, agiu, de uma forma, descoltei, deseducada, a gente, já rotula, então, aquilo é isso, e fica, com a imagem negativa, em vez de ficar, com a imagem positiva, ou menos, contrabalancear, uma coisa e outra, já que, nós não somos, totalmente luz, nós não somos, a terra, profunda, nós somos, uma, uma noite, de lua, clara, de lua nova, nem somos, totalmente luz, nem somos, não tem, não tem coisa boa, não tem talento, que Deus nos deu, dentro de cada um de nós, a parábola ali, Deus nos deu, a cada um de nós, talentos, só que um tem um talento, outro tem outro, outro tem dois, outro tem três, outro tem quatro, e a força foi boa, foi espiritual, mas diga agora. Essa questão que você falou, da bênção, que eu lembro ainda, eu menino ainda, minha mãe saiu, já era, eu tinha o costume de, toda noite, bênção, mesmo, e nesse dia, ela chegou, mas que era uma hora da manhã, que eles foram para uma festa, alguma coisa, que eles fizeram ao meu pai, aí eu fiquei, eu queria dormir, mas eu tinha uma besta, aí eu, não posso, aí fica ela agoniada, sabe, aí até a hora que ela chegou, eu disse, mãe, a besta, ela disse, menina, ela veio aqui, ela disse, ela tá com essa besta, mãe, uma hora da manhã, aí quando foi uma vez, ela pegou, disse assim, para você ver coisas de criança, que criança, eu não sei, muita coisa também, porque eu, desde esse dia, eu não tive mais besta dela, porque uma vez era, se ele contaminava, não era, eu ia dormir, mais nove e meia, né, bem essa mulher, ela disse, ai, esse negócio de, totalmente tomar besta, ela tá cheia, disse, não sabe dormir, não, dá tudo dois olhos, foi alguma coisa assim, que ela disse, eu fiquei com raiva, e desde esse dia, eu não tive mais besta, aí pronto, aí hoje minha mãe, já faleceu, e eu não tive mais besta da minha mãe, eu nem vou, vai tomar agora, só quando chegar lá, mas eu era menina, ainda tipo 15 anos, 14, 15, aí eu falei que a criança ficou, a criança, guarda, não é? Guarda. Por isso que a espiritualidade, nos dizem, que a fé, a encarnação de complexos, roda-me dores, catodianas, tem uma boa oportunidade, de semear os valores cristãos, para o nosso espírito, nos ensinar as coisas, que são importantes, só que as vezes, na correria do dia a dia, a gente coloca, o piloto automático, coloca no automático, então as vezes, a pessoa está tão estressada, que não tem a condição, de dar uma benção, de abençoar alguém, é incrível, mas é isso, aí a gente tem que compreender, mas da forma, como foi lançada, ela desobrigou, aí pronto, eu não tive mais, já deixou, no começo da evolução espiritual, daquilo espiritual, o espírito faz as coisas, às vezes, por obrigação, é tipo aquela coisa, se eu botar a mão, nessa chapa quente, eu vou me queimar, então eu não vou botar, não é porque a chapa não está quente, é porque eu sei que eu vou me queimar, depois de um estágio maior, você já faz a coisa, porque você necessita, já daquela, daquela, daquele carinho, daquela benção espiritual, mas assim, utilizar a nossa voz, como um ponto de benção, vai muito nisso, aí, vamos não victuar, porque o camarada, que já está na maldição, já está no mal caminho, se ele já está nessa situação, ele já está, com uma carga, muito grande, de furtos pesados, de testes espirituais, está contraindo, e se a gente, a maldiçoa, a gente acrescenta, mais vibrações negativas, mais peso, a essa cruz, então, se a gente não puder aliviar, pelo menos, não, coloque mais, para baixo, geralmente, as pessoas, assim, já tem alguns, é que eles, já estão no problema, é que estão, estão se colocando, para baixo, e a gente, não se sente, ela bem mal, então, guardar, para vir na mensagem, é, se eu não puder, se dizer, para o outro, é preferível, para vir da orientação, para vir da orientação, eu não, realce, as condições negativas, porque isso, não vai melhorá-lo, ao contrário, tende a piorá-lo, tende a, e não que sempre, cada vez mais, aquelas, aquelas, aquelas coisas, que eu considero negativas, que são, às vezes, negativas, então, nesse, nesse sentido, também, usar os nossos ódios, as nossas mãos, usar o nosso conhecimento, como é, como é, de transformação, então, chegou a hora, né, nesse momento, chegou a hora, a gente, mesmo com o instinto, e os humildes, aqui, que ele dá graças ao Pai, a gente dá graças ao Pai, também, de uma forma, pré-síntese, e Jesus já sabia, quem seria, esse instinto, e o humildo, que ia levar, sua mensagem, até o dia de hoje, se tivesse ficado, só na mão de outros, do Estado, dos autores, da época, talvez, a mensagem, que tivesse, sucumbido, como sucumbiam, muitas histórias, filosóficas, como sucumbiu, muitos ideais, de época, da Grécia Antiga, 500 anos, antes de ver, a democracia, a política, a pobre, tudo isso, era, naquele tempo, já comentado, visando a ética, visando o bem-estar, a maior dos cidadores, até que a gente viu, no decorrer da humanidade, no decorrer do tempo, passou a humanidade, até os dias atuais, voltou, pensou, e a gente vê, exatamente, uma política, realmente, sem época, uma política, de interesse, que só volta, primeiro eu, e no Brasil, se diz que a lei de Gerson, vai levar vantagem tudo, enquanto o cidadão procurou, ele levar vantagem tudo, ele puxa, todas as brasas, para cima, sardinhas, a grande, população dos excluídos, começa a se revoltar, começa a querer, em seu lugar, o solo, aí, que era, essas crises, nós tiramos, primeiro, dois, e nós vamos ter que achar a solução, a solução, vai ser procurada, por, como nós, espíritos encarnados, aqui estamos, estamos vivendo, esse contexto, então, Jesus dá graça, aos cintos, e um mil, porque eles aceitaram, carregar a sua cruz, eles aceitaram, o sacrifício, que não, que não, foi o sacrifício, no número, e sim, mas foi o sacrifício, da cruz, igual o que, quantos e quantos marcos, foram afederados, quantos e quantos marcos, foram queimar os rios, quantos e quantos marcos, foram presos, quantos e quantos marcos, foram deportados, como ainda hoje, quantos e quantos marcos, cristãos, estão aí, lutando, junto com os excluídos, e sendo, ameaçados, os pobres deles, os homens de terra, ou pessoas que querem, uma vida erradia indigna, quantos dimensionais, que estão aí, sendo presos, estão sendo caçados, a serviço do Cristo, então, então, ele mostra que, a mensagem cristã, parece que, cada um de nós, como um companheiro, a gente precisa, para essa renovação, para fazer a nossa parte, para utilizar, o estalete, que nos foi esconciado, não peça, que a gente vá fazer, é que a gente não, utilize, o estalete, que Deus me deu, você gosta, de trabalhar, criança, busca, criança, é uma delícia, faça o trabalho, no coração, levando ela, para o pai, você gosta, para falar, que fale, mas que faça, que leve a palavra, que propague, e de pregar, e pregue, mas pregue, também, pelo exemplo, não fique só falando, que a fala, em fato, é preciso, identificar aquilo, que se fala, é preciso, de autoanalisar, de autoesprego, buscar, realmente, dentro da gente, aquilo, que temos que, melhorar, aquilo, que temos que, realmente, fazer, para que, seja mais, de autoesprego, essa mensagem, que nos manda, todos, nessa noite, nesse momento, para, que, um pouco, desse evangelho, que nos traga, a compreensão, a gente precisa, a compreensão, desse mundo, que é tão, ajudado, a gente precisa, de paciência, a gente precisa, de paz, a gente precisa, de momentos, como esse, que a gente, por um momento, as coisas, lá fora, de medir, também, no texto, do evangelho, que Jesus, da graça, por ser, vai revelar, todas essas coisas, porque nós, somos daqueles, que pedimos, Jesus, mas, aprendemos, sabe, que ela é próprio, nos achamos, melhores pessoas, nós estamos, a gente, a aprender, todos nós, a cada, ali, agora, em todos, estudos, que se tem mais, de lado da doutrina, que será, que nas, sete, e, vamos, na primeira, na primeira aula, aqui, para que a gente, aprenda, junto, para que a gente, aprenda, aprenda, essa coisa, o que a gente, precisa, que é, concluir, precisar, e reforma, então, a gente, nesse sentido, muito, a gente, na frente, é tão necessitado, como a gente, está acertada, já tem, todos nós, que estamos, encarnados, mesmo encarnados, somos, necessitados da misericórdia, só, em consciência deles, isso, nos aproxima, daqueles, que estão, sempre, definidos, a gente, quer saber, não tem, a resposta, para tudo, tá, a gente, a gente, a primeira, a gente, a gente, conversando, é, se, a gente, 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 sobre a questão, para escutar, aquela coisa, que angustia o nosso irmão, não, para a gente, sair comentando, mas, isso aqui, a gente, posso, dar uma palavra, de esperança, dar um ombro abrido, para que a pessoa, deixe passar, aquele, sentimento, que está, em assuntura, que está, realmente, fazendo, com que ele, perca, a, a vitalidade, a motivação, para continuar, nessa, luta, de tentativa, tentativas de sucesso em sucesso, erros e acertos, e a gente está aqui, galgando na terra por que que acontece isso conosco? por que que a gente não acerta sempre? apesar de estar aqui, nessa casa espírita, apesar de estar falando com vocês, por que de repente a gente vê a volta de problemas, de noites, de decepções o tema não sempre se vê totalmente, a gente vai vendo impacto, vai vendo pequenininho mas a gente não vê a vida face a face, a gente não vê na sua completude, todos os problemas, as situações que a gente nos coloca, que a vida nos coloca nas situações que a gente precisa de aprendizagem e a gente ainda, apesar de se soltar, não consegue aprender completamente aquela lição, aí ela se repete, de repente chega o momento que a gente vai aprender por completo e ela vai acertar, não é mais necessário quando a gente aprende a lição não precisa ser mais repetida, passa-se para outras e acordo com a nossa evolução com a nossa necessidade de melhorar a vida de melhorar a vida de nós então meus amigos, era isso que a gente tinha passando hoje, quero deixar aqui um espaço para quem tiver que nos alinçar, fazer alguma pergunta fazer algum comentário é, o estudo do Ego Odéle é sempre muito bom para a vida da gente para o nosso momento que a gente tenta, muitas vezes muito, muito tempo fazendo lá no momento que a gente reunir com a nossa família e pegar uma orientação e discutir e não querer impor a nossa crença e o espírito do nosso modo e aos nossos familiares é essa que ela tem reunião que a gente discuta e cada uma da opinião às vezes você está totalmente contrário e a gente discuta e concorda para não entrar em debate porque senão o Evangelho de Morado não vai haver debate político quando todos acham que ele tem a razão e não se chega a nenhum conclusão a nenhum consolo então o Evangelho é bom assim tanto praticado tanto mesmo mesmo que a pessoa estenda daquela forma aquela água que está batendo ali naquela porta vai trazer os seus frutos vai trazer o seu amadurecimento para o tempo certo e quando criança que ela colocou bem não esquecendo e ofertar devolver uma literatura cristã hoje tem um livro ótimo a respeito do Espírito seja católico protestando o Espírito a respeito da vida de Jesus e dos ensinamentos morais que Jesus deixou que é o principal a parte moral do ensino de Jesus é o principal é aquilo que os Espíritos colocaram nesse livro o Evangelho de Segundo Espírito é o estudo dos ensinamentos morais de Cristo ele não se preocupou com a genealogia ele não se preocupou com fatores materiais da vida de Jesus ele se preocupou com o ensino moral porque o ensino moral é que vem continuando é que a gente tem necessidade até hoje então tem muitos livros que mostram exatamente o orgulho e a humildade de Chico Xavier alguns que ele escreveu psicografou nos livros infantis cartilismo poeta contando histórias e deixa lá para os nossos espíritos nesse momento vou interiorizando do mesmo jeito que você interiorizou aquela coisa da abenço daquele desejo aquela coisa que ele costuma de tomar aquela mesa para ir dormir era como se para você aquilo lhe dava tranquilidade seu espírito ficava tranquilo depois daquele momento então eles estão encontrados com essa literatura desde cedo pela literatura cristiana que mostra o seu ensinamento moral eles vão criando noções de é eles vão criando noções de cidadania e tudo isso Jesus traz na simplicidade de seus exemplos ele traz muito ele sempre coloca o outro no lugar sempre busca atender ao outro mesmo ele sendo o filho de Deus aquele espírito encarregado para a organização do nosso planeta do governo espiritual da terra mas ele desde o seu nascimento nos mostra com a missão de humildade de sinceridade poderia ter nascido um bestioso poderia ter sido filho de um rei qualquer poderia ter dominar as nações mas o que ele queria e o que ele quer ainda hoje é o coração de cada criatura é fazer morada nesse nosso reino interior então desde o início que o Senhor e a gente oferece isso aos nossos filhos eles são lendo ali a gente não precisa nem comentar nem querer ensinar mas hoje eu acho que a gente atrapalha mais quando a gente quer colocar o nosso ponto de vista para que o outro veja quando a gente vê e que a gente fechar eles realmente quer que você entende de escutar e deixar ir adiante mais na frente novamente perguntar e crescendo com eles porque muitas vezes a gente quando quer impor parece assim com uma palmeira muito grande ela cresce ela coloca é muito sombreada ela sombreia muito ali no tronco dela não mata nada quando ela de repente está muito alta quando já está muito distante lá mais próximo do céu longe da terra já começam a nascer umas flores já começam a nascer umas gramas já começam a nascer alguma planta ali ao seu redor porque se a sombra está mais distante ou seja a altura dela está mais próxima do sol está deixando ao que o sol passe alguma coisa para além para aquela criatura puder crescer então uma imagem poética é isso às vezes a gente com a nossa razão com o nosso saber a gente não sufocar aqueles saberes que vem crescendo vamos ajudar vamos trocar saberes mas eu vejo essa forma não é que você está errado é que eu vejo vamos trocar saberes para que o nosso saber cresça que Jesus está vindo do nosso lado muito obrigado obrigado meu irmão querido irmão e até ao Espírito do Ivan o nosso agradecimento a Jesus e a você Ivan nosso agradecimento a Jesus o nosso querido amigo João Ivan que vem com tanto carinho a palestra do Ivan faz com que a gente mergulhe da forma tão maravilhosa que ele fala que é a forma de amor a gente leva o nosso testamento a Jesus e lembrando a todos que dia 4 de setembro na próxima quinta-feira nós vamos ter já o início do Instituto sistematizado com o nosso querido amigo irmão Ivan a quinta-feira que o Ivan puder vir nós vamos chamar a gente o Fábio Marcelo da Federação Espírita então isso vai adiante é importante não só para os médicos da casa mas para os tratamentadores né Ivan é importante o conhecimento da doutrina queremos também lembrar que amanhã a gente não tem apometria todos estão muito debilitados a virose e a gripe os viroses ao mesmo tempo e aí como a apometria ele requer mundo eu não tenho conseguido fazer amanhã foi transferido para a próxima sexta-feira mas também lembrar que em sábado se Deus quiser nós vamos ter o tempo de saber queria muito convidar a todos para que a gente tenha certeza o tempo de saber a situação do tempo de saber está difícil assim lá no bairro semana houve um assassinato lá é um lugar onde tem muitas drogas onde tem onde a necessidade moral é a maior não é? e eu esse dia não tenho ido porque tenho estado com ele por dez dias assim mas se Deus quiser sábado aos que nos assistem que quiser ir conosco ao tempo de saber quiser ir lá colaborar com o seu trabalho voluntário e a gente está de portas abertas para receber trabalho voluntário lá até uma palavra se você der com a criança daquela com o adolescente daquele com a mãe daquela nós vamos lá menina com 12 anos com um filho no braço isso é triste gente isso é triste então só através da educação só através da orientação espiritual que é o evangelho não é? então só assim a gente vai poder ver realmente uma sociedade melhor a gente não pode estar esperando só pelos governantes o que espírita fala e o governante fala por que não? por que não? tem que falar assim não é? nós não vamos desenvolver de política partidária de falar dizer que candidato A ou B é o melhor mas a gente tem o direito de se manifestar não é? que a gente precisa ter muito cuidado eu tomando a nossa responsabilidade porque a gente vê essa mortandade na minha interpretação é uma mortandade de jovens o mundo inteiro mas eu falo especialmente do nosso estado não é? todos os dias não é possível gente não é possível então tem alguma coisa que está errada nós precisamos hoje lembrar de fazer santo Agostinho santo Agostinho no final do dia ele relacionava se o que tinha feito que tinha feito certo que tinha feito errado se eu pedi de alguém se fez a gente precisa fazer isso de outra forma se a gente tem já um espírito tão elevado para o santo Agostinho né? para pedir mas a gente pode qual é a nossa qual é a minha sua 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 de você que nos ouve qual é a nossa participação aqui nesse mundo a gente a gente vê para que somos o que então a gente precisa refletir sobre isso precisamos refletir sobre aquele aquele menino que nos interpela nos sinais pedindo pedindo para lavar o outro muitas vezes a maioria das vezes nós não aceitamos com medo porque nós passamos a ser o ser humano com medo não é? temos medo de tudo de tudo e a gente precisa olhar por essas pessoas peçamos a Jesus que os nossos governantes acordem para o estudo né? nós somos cribrinhos precisamos ter um país que não tem estudo que é difícil difícil nós não podemos precisamos refletir sobre isso sempre a gente percebe o Chico Xavier perguntavam a ele Chico como que você pede para arretar pelos governantes aí ele dizia que na sua filha de sabedoria né? ele dizia não que ele está no cartão e aí ele mostrava claramente a responsabilidade de alguém que se envolve com o poder seja ele qualquer que seja né? então é importante que a gente traga para nós essa responsabilidade para que a gente entece namorosamente né? a Jesus para que possamos ter coragem de colocar-nos em prática com o nosso interpírito realmente né? com o nosso compromisso conosco mesmo com a nossa consciência consciente e a consciência consciente né? e a gente possa fazer a diferença não a diferença de ser melhor do que o outro mas a diferença de fazer o bem de fazer o bem de melhor de fazer o bem né? para que a gente possa aprender o Jesus com esse amor esse maravilhoso né? nosso querido ouvido irmão a doutora dizendo que a nossa casa um beijo de agosto todo para dele que possamos aprender com o homem de bem o evangélico é ele nós também podemos ser que possamos lembrar do que disse Jesus a Paulo né? a gente pode ser o que ele foi muito mais só a gente querer tanto a gente que possa entender sobre isso estamos chegando no final de semana hoje já é quinta amanhã sexta e a gente possa refletir qual é o nosso papel aqui eu vim aqui só para por conta de Aline e de Ana Carla das minhas filhas com sanguíneo não os compromissos são além disso e a gente precisa interpretar isso e vermos também que as dificuldades elas existem para que a gente possa aprender com elas né? imagine se Jesus tem nos abandonado no primeiro momento das suas dificuldades né? imagine se Maria de Nazaré na sua misericórdia infinita não tem tido e tem nos abandonado tem dito não meu filho não morta o Deus o meu de maneira nenhuma e Maria com toda com toda certeza sabendo de tudo que ia acontecer com seu filho né? ela aceita será quem de nós aceitaria não é? e ela aceita então a gente precisa vamos fazer como Jesus ah você está sendo hipócrita fazer como Jesus sim obviamente que nós ainda não estamos no espírito como Jesus mas a gente pode se esforçar não é? nós sabemos através do espírito que Jesus foi o espírito mais puro que já passou por aqui não é? então mas a gente pode tentar por que não? Jesus vai entender a partir do momento que a gente tem vontade ela já resolveu não é? isso tanto a vontade para melhorar como quando a gente tem aquelas vontades que não estão boas não é? então eu lembro que eu me despedi mas não sei por que que eu vou falar isso né? por ter uma razão de ser tanta vez chegava aqui Ivan um senhor para pedir um passo e aí não era hora de reunião mas graças a Deus aqui na nossa casa nós não fechamos as portas essas portas não tem chave então qualquer hora que a pessoa chegar aqui a gente vai dar um passo assim dar uma palavra dar um abraço isso aí pode ter certeza e aí o senhor chegou e tal e de repente a Maria Dolores né? vai atender o senhor e Maria Dolores se afasta um pouco e chega um rãozinho espiritual e diz assassino porque os irmãos eu não gosto de chamar obsessores mas os menos esclarecidos aqueles que ainda não querem aceitar o amor mas que também são filhos de Deus né? assassino 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 olha eu nunca matei ninguém aí o espírito se matou não? você sabe quantos minutos faz você disse que ia matar o seu aquele fulano e tal não disse o nome você lembra o ombu tomou na cabeça aí quando o irmão espiritual foi conduzido aos colégios doutrinários eu perguntei meu irmão foi visto realmente meu irmão eu tive uma raiva muito grande e senti olha só então você vê que o pensamento a energia o magnetismo e aí gente eu estou falando magnetismo não é porque eu não seja espírita não eu sou espírita sim ou melhor eu tento ser faz 39 anos que eu tento ser magnetismo a você que que acho que o grupo de oração para mim falando de magnetismo não é espírita é simples vá no livro dos médios lá você vai encontrar essa palavrinha escrita transcrita de Allan Kardec recebeu de algum espírito e colocou no lar então é importante o magnetismo ele está bem é só dar uma lida assim não é então o magnetismo do pensamento o posto do pensamento ele é capaz de gerar de criar de materializar então a gente tem que cuidar com o nosso pensamento é importante isso né precisa ter cuidado então a todos um bom final de semana que Maria de Nazaré o seu azulinho no manto Maria possa centrar na casa de todos aqueles que aqui se encontram daqueles que nos assistem e aí Maria meia irmã vem com tua candura sobre todos nós Maria de Nazaré envolve envolve no teu azulinho no manto os nossos irmãos dos teus filhos que se encontram debaixo dos viadutos nas calçadas vai envolvendo Maria nessa noite fria aquece a cada um deles vários corações angustiados angustiados vai sobre aqueles que não podem me dar a tua visão a visão do amor a visão vai sobre aqueles que nesse momento não podem falar não porque são mudos mas porque são obrigados a ficar calados vai sobre eles vai sobre aqueles casais que neste momento se encontram as famílias que se encontram em desarmonia e aí Maria mãe que Jesus em nossa mãe fecha tua paz a tua fé aquela fé que tu demonstrasse Maria lá na bota de camada quando acabaram o fim e com o teu amor e o teu na cerveza e com o nosso irmão maior o nosso mestre Jesus seria capaz de transformar aquela água no fim o melhor qualidade que a primeira que pode ser lida fortalece a nossa fé com o teu exílio de fé dá-nos coragem protege a humanidade sofreradora enfermada e desfavada Deus nosso Pai que se for o poder do andar dá-nos a força que ele que passa pela tua vacina da luz daquele que procura a verdade quando no coração não houve a papagem e a caridade aflito a consolação e a grito de força que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores consoladores a esperança e a fé Deus o raio o raio a paz todo o nosso amor pode abraçar a vida o raio que o reino o raio o raio o raio o raio e o raio o raio o raio o raio o raio ou perfeição e garantir algum som que merecerá vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso e nos subindo a Jesus. A nossa caridade pura, fé, a razão, a simplicidade que é para de nossas almas. O Espírito não se deve refletir a nossa senha, a vida divina, a verdade é sua força, que possamos retornar a nossa senhora.